Dessa vez não trago boas notícias, mas necessárias. Como prefeito de Cuiabá, infelizmente comunico o cancelamento do Festival 300 Anos, que seria realizado na Arena Pantanal nos dias 6, 7 e 8 de abril, em comemoração aos 300 anos da nossa linda cidade. Em virtude do individualismo de alguns setores, nossa capital não será mais presenteada com o Festival 300 Anos. Aquela linda festa, um momento emblemático que tanto sonhei para a nossa população, há mais de 8 meses estamos organizando e que seria custeado 100% com recursos da iniciativa privada. Isso mesmo, seria custeado com recursos 100%, totalmente, da iniciativa privada. Quero agradecer aos nossos parceiros Itaipava, Águas Cuiabá, Águas Puríssima, Energiza, Comper, Posto Bom Clima, MRV, MTU, Verde Transportes e vários outros companheiros, que patrocinariam toda a estrutura e também os shows já confirmados, dos nossos artistas regionais, grandes talentos locais, e também da banda Jota Quest, Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo e Chitãozinho e Chororó, que se apresentariam num único dia. E para reunir a família Cuiabana, teríamos uma linda celebração cristã que estava sendo coordenada pela Mitra e pelo Comec, o Conselho de Pastores. E para finalizar o grande evento, no nosso dia, o dia do nosso aniversário, o 8 de abril, teríamos uma linda projeção mapeada que contaria a história dos 300 anos da nossa capital. Além de tudo isso, teríamos, nesse mesmo dia, os shows do cantor gospel Fernandinho e do padre Alessandro Calboi. Quero agradecer todos esses artistas e pedir desculpas a ele e também agradecer o apoio da CDL, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Universidade Federal de Mato Grosso, Orquestra Sinfônica, Casa de Festas e o Instituto Ação Cultural. Apesar do planejamento de trazer aquilo de mais tecnológico para garantia da manutenção da Arena Pantanal, a Federação Mato Grosso de Futebol nos acusou antecipadamente que estragaríamos a grama do estádio. Demos todas as garantias, mas não foram suficientes. E olha que a Arena Pantanal foi criada para ser uma arena multiuso, não só um palco de estádio futebolístico. Aliás, como funciona todas as arenas no Brasil inteiro. Tentamos outros lugares, como a Orla do Porto, mas não teria estrutura e poderia comprometer a segurança em um evento tão grande. Pensamos ainda no SESI-PAPA, mas o acesso ficaria muito complicado, a mobilidade urbana praticamente não teria, além da falta de estacionamento e segurança. E já a Acrimat, que foi a última opção, está em obras e não pode receber nenhum evento. Agora, soube pelo secretário de Comunicação, Júnior Leite, que o secretário de Cultura e Esportes do Estado, deputado Allan Kardec, solicitou que eu falasse com o governador Mauro Mendes ou com o presidente da Federação de Futebol, Aaron Drescher, mais uma vez. Mas eu estou aqui em Brasília, atrás de recursos para não deixar fechar a nossa Santa Casa. Não posso deixar a Santa Casa, de misericórdia, fechar as portas. E é exatamente na saúde de Cuiabá que estou investindo todo o meu tempo e todas as minhas energias. Se for para criarmos uma polêmica, uma celema com alguém ou com alguma instituição, que seja por motivos prioritários por Cuiabá, como, por exemplo, a nossa Santa Casa, o nosso Hospital Municipal e Pronto Socorro de Cuiabá, o novo HMC, ou os 82 milhões de reais que o governo do Estado, até hoje, não repassou para a saúde da nossa capital. Vamos comemorar os 300 anos da nossa linda cidade com muitas entregas, com muitos lançamentos, como o Parque da Família, CEMEIS, mais de 2 mil títulos definitivos de propriedades, dezenas de quilômetros de ruas asfaltadas em todas as regiões dos bairros mais carentes de Cuiabá, 5 PSFs, 90 leitos de enfermaria, estação Ipiranga, além de tantas obras e, como eu disse, lançamentos, que vão marcar ações que melhorem diretamente a vida das pessoas na nossa cidade. Como podem ver, apesar das dificuldades, temos motivos de sobra para comemorar. Como sempre digo, bora para a frente. Volto agora para uma reunião com o Ministro da Saúde e a Bancada Federal. Agora, dessa vez, espero voltar com ótimas, grandes e boas notícias para a minha amada Cuiabá. Um grande abraço a todos.